Preparado pra hoje? Preparado, ô, tu solta o céu. Preparado, Lazeira? Fio, já nasci preparado, Fio. Aqui é a tropa dos mais novos, certo, rapaziada? A tropa dos mais novos que vocês sabem que faz mais completo do que os mais velhos. Ó o do Luan também. O Luan não tá pra trás não, tá, Fio? Olha, Lazeira. Fala dos caras aí, mano. Os caras falando, falando, mano. E nós subimos os peixinhos velhos, mano. Os caras ali, as tropas dos mais velhos, não tá com nada. Família, é o seguinte. Isso, os caras já tá vindo, vai dar nem pra falar, rapaziada. Essas raias velhas já tá vindo mandar busca, já. As cidades de tomar raias não vão passar vergonha, hein? Credo! Aí não dá graça, não, hein, Pina, esses pipa aí, não, ó. Pode vir na mão, Fio. Passando no Petson. Mano, deixa os caras te arrastar, não. Ô o Titinho, ô o Titinho, ô o Titinho. Ô o Titinho correndo. Ninguém vai pegar o do Petson, rapaziada. Vai lá pros matos. Rapaziada, agora eu posso começar o vídeo, certo? Tá se iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, mano. Cheguei aqui no morro, mó teleco teca na minha orelha, pequeno pra mim subir pipa. O Petson subiu e foi pras ideias, cara, hein? Cortaram um, tem mais uma raia ali velha pra nós cortar, ó. Já sabe aí, João. Aqui nós estamos com o arsenal de pipa. Os caras falaram, mano, vocês querem pipa, eu te dou. Nós nem vem pinar pipa, rapaziada. Nós vem tirar uma resenha aqui, ó. Caralho, mano, o João tira essa porra e essa fita, rasgou o pipa inteiro. Trouxe um pipa estrela e um raião. Umas raias, uma selestinha, só pra nós virar em pin, não. Achei que não ia ter nenhum pipa. Aí cheguei aqui, tinha essas duas raias. Ó, tá na linha, tá na linha. Tá na linha, tá na linha. Tá parecendo o jogo do Corinthians e Palmeiras, ó, mano. Tomou. Vai, Corinthians, vai, Corinthians, vai, Corinthians, caralho. Tá na linha, Luan? Vai, Corinthians! Credo! Credo! Boa, Luan. O cara encheu o saco, mano. Ô, vocês querem pipa? Querem pipa? Quer linha? Tá tendo, hein? Aproveita, rapaziada. Os caras falaram, falaram e estão morrendo. Quer um pipa, uma linha? Tá parecendo criança, mano. Rapaziada, agora você tá se iniciando mais um vídeo no canal, certo? É os moleque, rapaziada. Cheguei aqui, mano, os caras ficam, mano, põe num alto aí pra nós cortar vocês. Você vai ficar chocando? Sai por lá, tá bom. Falei, tá bom, calma aí que eu vou colocar. Quer pipa? Quer não? Quer linha? Cheguei aqui e eles perguntam se eu queria pipa. Então você tá sem pipa, mano? Quer que eu te dê uma pipa pra você laçar com nós? Tá em choque? Quer uma pedaça de chilena? Rapaziada, aí não dá, não. Os caras, tudo com 30, 40 anos, mano, tomando um helo pros moleques de 10. Falou pra mim, coloca você que eu não vou querer nem cortar essas criancinhas que você trouxe. Falei, não, eu vou colocar as criancinhas pra cortar vocês. Ela é Indonésia, rapaziada. Indonésia, vocês querem cortar tudo? Pode ser até, velho, se você tá... Aqui, rapaziada, nós só empina com a Indonésia. Certo? Eles falando com a nós, eu... Quê? Rapaziada, a linha que os moleques cortaram, os caras, é a linha Indonésia, tá ligado? E a linha que vocês compram, que é o primeiro link da descrição. Mas você gravou o bolo também, né? Ah, tem mais pipa aí? Vai subir mais? Não, mas cadê? Dá um peixão aí. Não tem peixão? Olha lá, os caras tá pedindo pipa, rapaziada. Como assim? Não tem. O quê? O quê? O quê? O que aconteceu aqui no morrão? Põe mais aí pra nós cortá-lo. Certo, rapaziada? Vocês viram que não é parte mais completo do que qualquer um, né? O que nós falha e faz, filho. Você que quer ter uma língua nossa pra vocês cortarem os caras da sua quebrada que fica tirando vocês aí. Falando, não, mano, você é ruim no relo. Vai, sobe logo, vai. Dá um pipa. Ah, mano, você é choque. Copa dessa, rapaziada. Copa de Indonésia é a pura. Você vai cortar todo mundo da sua quebrada. Os caras vão ficar perguntando o que linha você tá usando. Entendeu? Primeiro link da descrição. Passa, pipa, acaba de guerra. É melhor que tá tendo. Né, Dano? Do quê? Sim. A Dina tava parecendo que tava assistindo o jogo do Palmeiras. Meu Deus, vai cortar. Rapaziada, eu vou gravar um vídeo. Eu e minha mãe ali, ó. Né, amor? Que vai ser um X1. Faz tempo que ela fala pra gente tirar um X1 e eu nunca tiro um X1 com ela, tá ligado? E os pipa que nós temos hoje é muito diferente, rapaziada. Quem assistiu o vídeo... Eu trouxe esse aqui, ó. O pipa estrela, tá ligado? Eu empinei ele no canal. Vai empinar o raião. Eu quero que eu ajude a teste esse pipa estrela, amor, pra ver se você vai gostar dele. Aí, rapaziada, no X1, eu não sei se eu vou com o pipa estrela ou com a raia. Você vai com a estrela? Ah, não sei. Não sei qual vai ficar melhor no alto mais leve. Porque o vento hoje tá bem forte, família. Ó. Tá bem forte. Então, não sei qual que vai ficar melhor no alto. Mas a gente vai tirar um X1. Pipa estrela e raião. Você não achou que nós ia de peixinho, né? Isso é raião. Só foda. Não tem peixinho. Não sei. Vai ter que pipa grande e pipa louco, rapaziada. Pra não dar trabalho pro outro. Parece que é um relo mais bonito, né? Olha aqui, eu joguei um adeus pra joga. Eita. Ah, tá de raiva, né? Luan, os caras ficam zoando, zoando. Os caras ficam em choque. Calma, eu fiz de pipa, cara. Os caras queriam me dar pipa, eles não tem nem pipa pra eles. Ah, aqui é só moleque novo. Você tem quantos anos, Pet? Tem 12. 12, e você, Luan? 10. 10, e você, João? 12. 12. Ah, tudo moleque novinho. Eu tenho 13. Tudo moleque de 12 anos. Os caras, rapaziada, tem tudo 35, 40 anos. Aí tem uma relo pros menores. E eles falam assim, foi você, mano. Pra mim não precisar cortar os menores. Nem sei não, me dá de presente. Não deu graça, não. Não, o aniversário do Daniel Cime, você sabia, né? Não, o aniversário do Daniel Cime, você sabia, né? Vai me dar o que, Luan? Que dia que é esse aniversário? Dia 5 agora. O que você vai me dar presente, não, meu? Mas também tá chegando. Que dia? 12. Agora? Maio, né? Ah, dia 5 já passou. Você é qual dia, Luan? Eu vou ganhar o Pataca ainda, dia 5 agora. Você é dia 30 agora? Vai me dar o que? Eu quero um iPhone. iPhone, mano. Os moleques tudo querem iPhone. Você vai dar o que pro Luan, Jô? Eu quero uma motorizada. Você vai dar o que pro Luan, Pataca? Eu? Ih, você vai dar você pra ele? Eu não, eu não. O que ele falou? Você vai dar o que pro Luan? Ele, eu? Eu não fico de bota. Acabou a pipa dos caras lá? Acabou. Aí não dá graça, não. Tem que comprar mais. Qual vocês acham que tem que ir pro relo? Contra. Vocês acham que eu preciso, eu tenho que ir de pipa estrela ou de raia? E a Júlia tem que ir de pipa estrela ou de raia? Por que eles vão responder? É o Zezo. O que? Zezo? O que é Zezo, amor? Zezo, tipo, Zezão. Piorou. Zezo e Zezão. Zezão, você é um Zezão. Zezão é o quê? O seu otário. Nada contra o Zez, mas... Ô, tio, de tanto infeto. Eu achei aquele logo nome de vetebol sem o Zezo ali, ó. Olha o Zezão, o vendedor de pipa. O Zezão é o nome de quem tem lojinha de doce. Credo, achei que isso era um rato. Vamos ali no Zezão. Pera, calma. Caralho. Fazendo engolir. Rapaziada. Credo, mano. Que nojento. Rapaziada, o Petsch tava sem celular há quanto tempo você tava sem celular, velho? Sei lá, viado. Já faz uns três semanas. Faz uns dois, três... Quase um mês ele tá, né, mano? Aí, rapaziada. O celular dele ficou pronto ontem. Você tem que desbloquear? E tá lá em casa o celular. Vai louco, ele gritou. Mano, aí ele achou que ele já ia chegar e usar o celular, mano. Quando ele foi ver, o banco tava bloqueado. Vai ter que ficar ainda mais hoje e amanhã sem o celular. Porque tem que desbloquear a tela agora. Por causa que o celular tava com a tela quebrada e o celular tava clicando sozinho e testando a senha. Aí bloqueou por si próprio. Agora ele tá sem, né, amor? Eu acho que o celular... E quem vai salvar a vida dele é a Júlia. A senha é muito secreta, já. Por isso que errou muito. É o aniversário dele. É a data de aniversário. Que dia é o seu aniversário? Dia 20 de nove de 2020. Ele falou a senha dele, amor. Vai trocar? Vai, Petsch. Pensa comigo. Eu acho que o celular não te quer, velho. Dá, Ibope, não. Vocês cortem com uma pára. Ah, não tem com uma pára. Porque não tem... Não tem rabiola. Verdade. Não tem rabiola. Vai, João. Agora é só uma vez de fatiar os caras, hein. Vou cortar. Eu sabia que eu tinha a senha do João. Não sabia. Não sabia. Amor, acredita que o João e o Petsch tem iPhone? Quando mais era da idade dele, nós tínhamos o quê? Eu não tinha iPhone, não. Você tinha o quê? Eu pusei no primeiro iPhone, eu tinha 16. 17. Ah, eu também. Meu primeiro iPhone foi com 17. Eu tenho iPhone? Eu tô? Mano, rapaziada. Os moleques hoje em dia é tudo assim, ó. Novão. Aí tem iPhone, mano. iPhone 8, iPhone 11. Isso é só uma fita, só. Moleque tem iPhone. Meu primeiro celular, rapaziada. Foi um iPhone 6. Eu nem lembro que celular... Era um pocket. Bagulho, mano. Só travava, tá ligado? Cheio de botão, celular pequitico. Segundo, mano. A bateria era inchada, tá ligado? Meu primeiro iPhone eu fui ter só quando eu trampava. Ô, tem esse que tá aí, irmão. Mano, o bagulho descarregava rapidão. A capinha nem fechava. Quando caía no chão... Era verdade, não fechava a capinha. Ainda bem que eu tava com medo do celular explodir. Família, quando o bagulho caía no chão, abria tudo aí a bateria pra um lado, a capinha pra um outro, o celular pra um outro. E, mano, nunca quebrava a tela. Agora, iPhone... iPhone cai no chão, quebra a tela. Aí não complica. Agora, aqueles Nokia, família. Você podia tacar ele no chão, mano. Eu nunca vi a tela de um Nokia quebrar, amor. Você já viu? Agora, o celular do Petsu cai, quebra. O da Julia cai, quebra. Olha lá. Olha lá, rapaziada. Agora, vê se um Nokia quebrava. Eu nunca vi um Nokia falar... É você que vai, Lu? Rapaziada, agora mais um rel, né? Nós já tá pra frente, né? Nós já cortou dois, tá suave. Nós tá mais pra frente, não tá pra trás, né? De novo essa raia velha, mano? Ó. Nós dá dinheiro. Pipa já foi, já. Pipa já foi, a época de dar pipa. Você é artista meu? Achei que você era meu artista. Você tá perguntando? Você perguntou, eu respondi. Eu também tô. Eu respondi o que você perguntou. Os moleques da quebrada, ô, palmo tudo. Tá, não respeita nós, não. Deixa eu ver se você não vai tomar lá. Tchau, parceiro. Já foi mais um. Mas você perguntou, eu respondi. Você é o caralho, malandro. Eu não sou seu parça. Eu não te chamei de parça, não. Já me respeita, falou, malandro. É isso, é isso. É isso. É isso. É isso. Não tô falando do celular, não, mano. Aqui é meu trampo, eu tô gravando. É seu trampo, então você já respeita nós, falou? Da hora. Rapaziada. É isso, esse foi o vídeo. Fatiamos os caras. Não deu pros caras não, Pedro? A gente que já desce meu pipa. É isso, rapaziada. Tamo junto. Não deu pros caras de novo. Os caras ficam bravos porque nós corta. Macho. Tomar aquela ducha lá muito cedo. Eu não ia falar nada, mas eu vou ter que falar, certo? Olha a visão da quebrada lá. Melhor, rapaziada. Eu não ia falar nada, mas eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Vai falar o quê, família? Eu sou nascido e criado aqui, rapaziada. Desde um leque. Desde pequeno a empinopipa dessa laje. A empinopipa dessa quebrada, tá ligado? Porque eu gosto muito. Entendeu? Essa é a minha laje aqui, rapaziada. A empinopipa daqui desde pequena. Pra hoje eu vim querer vim tirar nós, mano. Por favor, né? Por favor, né? Quem lembra do Baianinho ali, ó? O Baianinho morava ali, rapaziada. Uma vez, mano. O moleque tava passando muita dificuldade. Eu fui no corre e arrumei uma cesta básica e dei pra ele. Fora outros vizinhos aqui da quebrada. Que precisavam de uma cesta básica. Fui no corre e dei pra ele. Só no posto, tá ligado? Fora a ação de dia das crianças, da Páscoa, que eu já fiz. Os caras vêm tirar nós, rapaziada. Te ajudam a quebrada? Eu nunca vi os caras ajudarem a quebrada. Eu já ajudei. E eu não tenho nem respeito, mano, por ajudar a quebrada. Se fosse qualquer moleque, aí sim, mano. Cadê o respeito? Eu respeito os caras, mano. Por que os caras não respeitam? Entendeu? Essa é a diferença, família. Nunca vi. Ninguém ajudar a quebrada. Também não que precise fazer isso, né? Mas é isso, meus parceiros. Já é outro dia, acabei de acordar. Momento nenhum aí eu xinguei ninguém. Tirei ninguém, tá ligado? Falei nada pra ofender o outro. Eles que se morderam. Então é isso, família. Tamo junto. Olha o tempo, como é que tá, mano? Domingão Azul. Marcha. É nóis, rapaziada. Vamos que vamos. É nóis. Marcha nos trampos.